José foi destacado entre os seus irmãos. Foram escolhas. A vida não foi fácil. Os desafios foram enormes, como sempre são. Mas as decisões que um homem toma farão dele um ministro medíocre ou um ministro de excelência. Eu quero desafiar o seu coração. Sabe, sinceramente, eu não creio que Deus chamou alguns para a excelência. Não entenda excelência como protagonismo. Volto a dizer, o sentido de liderança é influência. E nós podemos exercer influência a partir, inclusive, dos bastidores. Você não precisa ter um microfone na mão. Você não precisa ter milhares ou centenas de milhares de seguidores nas redes sociais para fazer diferença no seu mundo. Você pode ser um ramo frutífero, onde quer que Deus lhe plante. Aliás, um detalhe importante na vida de José, ele nunca foi o primeiro na cadeia de comando. Ele viveu o poder de ser sempre o segundo. Na casa do seu pai, ele era o filho mais novo. Na casa de Potifar, ele era o escravo. Na cadeia, ele era um prisioneiro. E mesmo quando Deus o coroou de honra, ele prestava contas a faraó. Ainda assim, por todos os ambientes onde ele passou, ele provocou. Ele não foi termômetro. Ele não ficou medindo a temperatura do ambiente. Ele foi termostato. Ele mudou o ambiente a partir do seu serviço e da sua visão. Aliás, eu costumo dizer que o ministério de José tem tudo a ver com o meu. E eu acredito com o seu também. O chamado de José era para dar sentido aos sonhos dos outros. Vamos viver assim? Eu desafio você a viver assim. Dando sentido aos sonhos dos outros. Decidido, independente do ambiente, fazer daquele lugar um lugar melhor. Deus não espera menos de você do que isso. Quando ele disse sobre todos nós, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É isso. Não se pode acender uma luz num lugar escuro sem que ela cause uma profunda influência naquele ambiente. Nós somos luz do mundo, sal da terra, chamados para viver uma vida de excelência. Rompendo todos os limites da mediocridade. E uma das chaves para isso, não se esqueça, é senso de continuidade. Que Deus abençoe que essas sementes prosperem no seu coração. Que você busque meios para torná-las práticas em sua vida. E que a graça de Deus, que no fim, é o que resolve tudo. A graça de Deus seja abundante sobre você. Que em algum lugar, algum dia, alguém diga sobre você, usando o seu nome. Esse aqui foi destacado entre os seus irmãos. Eu quero orar por você. Pai querido, eis-nos aqui, Senhor. A cruz é um investimento tão extremo, tão escandaloso, que o Senhor fez nas nossas vidas. Que nós não podemos responder. Ainda que a nossa resposta seja imperfeita. Mas nós não podemos responder com menos do que o nosso melhor. Eu peço que o teu Espírito trabalhe em nós o querer e o realizar. Que as nossas vidas estejam blindadas da competição. Mas que elas estejam abastecidas pelo desejo de sermos os melhores para ti, Senhor. Abre a palavra diante de cada um dos irmãos que investiu seu tempo em ouvir essa mensagem. E desafia-os. E equipa-os. E apaixona o Senhor. Para que eles sejam destacados entre os seus irmãos. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você.